Paixão pra todos Estamos mais uma vez aqui Pra gravar um vídeo Dessa vez a música de Delino Massal Estou aqui com meu amigo O Alisson Lima Vamos gravar essa música em adoração a Deus Espero que você que esteja Do outro lado goste Que essa música possa, que a mensagem Que ela traz, né, possa tocar Ao seu coração Que você possa aí adorar juntamente conosco Quem quiser nos seguir Nas redes sociais, está aí na descrição do vídeo Vamos adorar o todo por Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que Podes fazer Eu aprendi Vou te adorar Pelo que é isso Dele vem Eu sim, eu amei Somente dele E mais que vem Adeus Seja o amor Se Deus quiser Ele é Deus Se não o quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a mança abrir Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Deus Se Deus é Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não o quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença abrir Ele é Deus Se curado eu for Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não o quiser Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu é Sinto ser a Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Mas o que eu é Sinto ser a Deus Ele é Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não o quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele é Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Continua sendo Deus